TED dos Teclados. Louvores a Deus. É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Música Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? Que calor é esse em volta do altar? É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. É o poder de Deus que está nesse lugar. Música 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 Glória a Deus por tudo. Música